e fala conversando mas não tá com esse clipe tomou é da Zígara Beleza sou tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like já compartilha e já se inscreve ativa o Sininho para não perder as novidades e qualquer dúvidas aí nos comentários vem comigo vem com o Dacho galera e olha só vou tá trazendo aqui mais uma drop sensacional aí para a gente tá faturando e antes de mais nada para quem ainda não viu aí os vídeos que o Dacho já trouxe hoje nesse instante já trouxe aí de como comprar aí e vender o seu real o Vila Lata lá na Brasil Bitcoin e também trouxe aí ó a falsa e tá BNB pagando certinho instantâneo galera para quem não viu aí deu uma olhada aí trouxe também aqui ó o Mobox esse clame NFTs aí já oi galera então não deixe de ver e já aproveita e já corre para garantir e trouxe também comprando aí dois mil reais aí de vira lata real e também pagou para quem não viu aí o a drop da FTNG tudo isso aí e na descrição e o site da BNB Valve eu tô quase sacando de novo eu vou mostrar aqui a vocês olha só a gente tava com os problemas e aí só que elas atualizaram apareceram outras carteiras e aqui do lado tá danada da meta máxima quando eu clico ó ela já vai direto tá vendo como agora está bem mais rápido e até agora eu não tive mais problema algum vou clamar aqui ó resolver esse danado do captcha o peito xoxoxô xaxaxa verifique e Klein olha tá tudo primeira rodando o filezinho saquei o pagamento instantâneo ganha na hora vejam esse vídeo para quem não viu e aí também aí já clamei aqui os meus btc aqui da o quex galera todo dia a gente vem aqui ó e clama esse 250 satósito porque o futuro é nosso cara se hoje você tá achando pouco o futuro isso aqui vai valer tanto que você nem sonha então o de um pouco de hoje pode ser muito no futuro por isso que eu digo o futuro é nosso galera basta você querer e galera para quem não me segue aqui na odyssey né a live aí já acompanha que o link está na descrição aí onde a gente fatura todos os dias aqui agora para quem não viu o vídeo aí que eu faturei mais de dois mil reais aqui com a live o vídeo passo a passo aí como você ganha como transfere como converte como saca xoxoxô xaxaxa vai estar na descrição e bora agora aí para o nosso airdrop galera é o collect down olha só aí ó junte-se a comunidade olha aqui o pokémon rapaz aqui nós temos o road map lá o roteiro aqui em abril foi o início da jornada vai ter em maio de 2021 o primeiro voto dá o comércio pet da loja de cartões de maio de 2021 lançamentos do card shop e do prof of turnstaking olha só que tem mais ó de renda cena aqui tem mais aí do roadmap vou deixar na descrição aqui o link direto pet de trabalho junho 2021 pet do navegador atualização móvel então aí tá tudo aí tem aqui os detalhes da pré-venda e tem aqui informações do projeto nfts de recompensa tá tudo aqui ó e nós temos aqui o nosso airdrop olha aqui o airdrop eu vou deixar na descrição o link que já vai direto para o boot do telegram galera para quem tá participando aqui tem equipe aqui tem as mídias redes sociais aí para quem tá seguindo então aqui já no telegram galera lembrando que essas drop aí a distribuição vai começar após a pré-venda então aí seria 30 de abril e vamos estar faturando aqui aqui olha só que a gente descendo uma cda que 45 dólares nós vamos tá ganhando aí 0.1 cdau que dá equivalente a 4.5 dólares mais 0.02 cdau que daí equivalente a um dólar galera então vamos garantir logo participar aí que está show de bola então simplesmente vocês vão aí apertar em join airdrop colocar aí não sou robô né resolvendo aqui esse captcha zinho e aí vamos fazer essas tarefas sociais ó seguir esse grupo aqui no chat do telegram depois aqui seguir o cdau no twitter e também dá like e retwittar o post aqui no twitter certo feito isso vai pedir aí os seus detalhes ó você aperta aqui vai fazer para fazer para você submetem mais detalhes aí pergunta Se você participou do grupo você vai colocar doni e depois a pergunta aí você seguir o twitter show show OK xajá e aí vai pedir o seu link de perfil que é o seu link já o link mesmo que é o So qual a grandchildren que chamou barra o seu nome de usuário do e street e descendo aqui a gente tem olha só galera agora prestem atenção aqui Porque esse Ice Drop aqui é baseado em ERC20, galera Então, não vão pegar aí o da BSC, da Binance Smart Chain Porque esse aqui é da Ethereum Então, se você vai usar o da TrustWallet É só vocês copiarem o endereço lá da Ethereum normal Ethereum, vai em Ethereum e copia e joga aqui Aqui, se você estiver na Metamask, você vai abrir Ver que eu estou aqui com a rede Smart Chain Ou seja, eu vou ter que mudar e colocar a rede de Ethereum principal Essa sim é a correta Aí você copia aqui o endereço e joga aqui, entendeu? Então, feito isso, galera, a gente desce Ele tem que, uh, tá chum! Aí já dá o seu link de referido pra gente compartilhar com os amigos e tá faturando Então, aí, deixem esse like, compartilhem, se inscrevam, ativam o sininho e falowras! E aí, se inscrevam, ativam o sininho e 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 ativam o sininho.